Música Diário da Misericórdia com Santa Faustina Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima e Valeno São José Hoje é dia 25 de novembro e nós seguimos juntos aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina Peço que você deixe seu like e que se inscreva aqui no nosso canal se ainda não é inscrito Hoje nós vamos ler e meditar com o parágrafo 1634 A primeira parte B Quando o médico veio e eu não podia, como as outras irmãs, ir ter com ele na sala de visitas Pedi que viesse a minha cela, porque eu não podia descer devido a um obstáculo Um pouco depois o médico veio à cela e depois de me examinar disse Transmitirei tudo à irmã enfermeira Quando a irmã enfermeira veio, após a saída do médico, contei-lhe o motivo pelo qual não podia descer a sala de visitas Ela porém demonstrou-me grande insatisfação E quando lhe perguntei, irmã, o que foi que o médico disse dessas dores Respondeu-me que nada dissera, que isso não era nada Ele afirmou que são caprichos de doente e saiu Então eu disse a Deus, Cristo, dai-me força e vigor para os sofrimentos Dai ao meu coração um amor puro para com essa irmã Depois ela já não veio ver-me mais, durante a semana toda Entretanto, esses sofrimentos se repetiram com grande violência E duravam quase a noite inteira Parecia que já seria o fim É muito difícil porque a gente vê Santa Faustina em meio a sofrimentos E eram sofrimentos legítimos Ela realmente estava doente, não era capricho Tanto é que ela morreu jovem, aos 33 anos E ela passava por dores terríveis Mas as próprias irmãs que conviviam com ela Que tinham a missão de cuidar dela Não entendiam as dores de Santa Faustina Não davam crédito Não a compreendiam E achavam que era até mesmo motivo dela estar fazendo caprichos de doente Às vezes nós também somos incompreendidos Como foi Santa Faustina Como foi São Padre Pio Que nós possamos, como eles Oferecer Apenas oferecer Oferecer ao Senhor Dizer a ele, Senhor Ajudai-me Dai-me as forças, como disse Santa Faustina Para superar esta dificuldade Esta luta Este desprezo Talvez esta incompreensão E o Senhor sempre nos dá as forças E que nós possamos oferecer tudo a ele Jesus, eu confio em vós E o Senhor sempre nos dá as forças